E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Jebala, começando mais um vídeo de GTA V Zombies. Bom galera, antes de começar o vídeo, primeiramente eu queria pedir desculpa pra vocês, pois eu fiquei bastante dias aí sem trazer GTA V Zombies, tá? Mas calma que é por um bom motivo, eu acabei fazendo umas coisas no jogo aqui no mod que ficou bem da hora. Pessoal, primeiramente quem não assistiu o vídeo anterior, assiste lá mano, tá bem da hora, tem uma playlist certinho, clica na aba playlist aqui no canal, tá? E vai lá no GTA Zombies no episódio 2. Bom, estamos começando aqui o episódio número 3 e galera, se liga só nessa ambientação. Ah, deixa eu colocar minha mochila também que eu esqueci da mochila aí, ó. Coloquei a mochilinha, tudo no jeito, hein galera? Se liga na ambientação, comenta o que vocês acharam dessa ambientação aqui, ó, do GTA V Zombies. Tá vendo galera? Então por esse motivo que eu acabei atrasando com os vídeos, eu tava mexendo no mod, tentando deixar aqui um ambiente mais hostil, um ambiente mais apocalíptico aí, zumbi mesmo, ó. Ficou bem da hora, vocês podem olhar que tem bastante vegetação, como se estivesse realmente no mundo da apocalipse zumbi, bastante mato ali. E pessoal, peço também no início aqui, se você é novo, se inscreva no canal, deixa aquele like pra fortalecer. Lembrando que tem vídeo todos os dias no canal a partir das 11 da manhã. E o GTA V Zombies, tá? Já coloque na sua agenda que ele vai tá saindo aí às 19 horas, tá? Não sei as datas ainda quais dias que vai sair, mas tá assistindo hoje às 19 horas, então sempre dá uma olhadinha no canal às 19 horas. Bom, como eu tinha falado no vídeo anterior, hoje a gente vai dar um rolê por aqui galera, ó. A gente tá bem aqui, ó, nessa região. Cara, eu não sei porque que dá uma travada quando eu puxo o pause, ó. Nessa região onde tá a nossa basezinha improvisada. E eu quero ir pra cá e tentar chegar até esse mercadinho e tentar montar mais um abrigo pra gente, tá? Pra gente poder passar ali alguns dias por essa região e depois a gente vai rodando o mapa. Onde eu falei que o nosso objetivo principal é tentar... Ó, agora ficou de boa. É tentar chegar aqui no aeroporto pra gente tentar caçar um avião e fugir dessa cidade, beleza? Beleza? Então, mais uma vez eu peço, deixa o seu like, se é novo, se inscreva. Vambora pro episódio número 3. Primeiramente eu preciso pegar todas as minhas coisas aqui, deixa eu ver como é que eu pego. Beleza, peguei. Vou pegar aqui a minha mesa também de trabalho. Deixa eu só confirmar, mano, eu vou fazer bastante munição. Deixa eu só fazer bastante munição pra minha pistola, porque acho que a gente vai usar bastante pistola, galera. Como é que crafita aqui? Acho que é o C, né? Tá, eu acho que eu já crafitei. Shotgun, não tenho shotgun. Deixa eu ver quais minhas armas que eu tenho aqui também. Eu quero pegar bastante equipamento pra gente tentar... Deixa eu ver aqui como é que tá. Ah, carabina, mano. Preciso pegar pra carabina. Deixa eu ver se eu tenho pra carabina aqui. Ah, primeiramente deixa eu olhar como é que tá o meu inventário, né, mano? Deixa eu ver o que eu tenho de inventário aqui. Bandagem também vou crafitar umas bandagens. Pelo menos umas duas bandagens que a gente precisa pra se curar, porque o zumbi tá atacando demais. Vou tentar ver se eu acho também uma área de hospital por aqui, até o caminho lá. Lanterna. Galera, eu vou ter que fazer uma lanterna. Por que eu vou ter que fazer uma lanterna, mano? Porque agora eu vou desligar a iluminação. Agora vai ficar séria a coisa. Agora a coisa vai ficar séria. Tenda, beleza. Tá, mas depois a gente crafita essa lanterna. Acho que a lanterna dá pra crafitar depois. Deixa eu ver como é que eu tenho aqui os meus ressources. Tenho bastante álcool, bateria, tenho binding. Esse bolt ali aqui, eu tinha falado que eu não sabia o que que era, mas se não me engano é garrafa, tá? A gente tem que fazer água também. Eu tinha que fazer umas águas aqui, inclusive eu tinha que fazer água pra tomar, velho. Como é que tá a minha sede? Deixa eu ver. Bom, por enquanto a nossa sede tá de boa. Qualquer coisa eu apoio a fogueira e a gente tenta fazer uma água aí. Beleza, vamos pegar aqui. Vou pegar o meu carrinho ali. Nosso carrinho tá aqui embaixo. Sobe aí que trevor... E vambora, galera. Começando nosso episódio número 3. Fortalece no like, mano. Compartilha. Ajuda pra caramba. Vamos pegar nossa motinha. Vamos de motinha. Já monta nela. Ela tá bem abastecida? Tá. Tá de boa. Vambora. Bom, tá começando amanhecer. Eita, sai fora. Começando amanhecer, galera. Então já é um horário bom pra gente poder sair dessa cidade. Deixa eu só ver pra qual lado que eu tenho aqui. Eu acho que é pra cá mesmo. Deixa eu ver se é pra cá ou pra lá. Deixa eu ver se a gente tá aqui. Ah, isso. Vou ter que ir pra essa região mesmo. Vambora. Vambora. Cara, talvez depois do futuro aí a gente volta pra cá dando mais uma explorada. E comentem o que vocês acharam dessa ambientação. Olha que da hora. Só essa mochila que ficou bem bugada. Eu não tô contente com essa mochila, galera. Mas desconsiderem aí por enquanto. Vambora. Partiu GTA 5 Zombies. É hora da aventura. E vamos que vamos, mano. Deixa eu virar pra cá. De boa. Vamos ver o que a gente vai encontrar no caminho aí. Tá ali. Ah, aqui já tem um posto de combustível. Vou pegar gasolina, com certeza. E já vou saquear esse mercadinho aqui, ó. Vou saquear esse mercadinho. Tentar procurar comida nele aqui. E se diga como é que vai ficar escuro dentro da lojinha. Vambora. Dá uma saqueadinha nesse mercado já. Já entra aí. E bora pegar comida. Pega aí, Travorsão. Pega tudo, velho. Fica ligeiro com zumbi. Beleza, aqui já era. Vamos saquear aqui também. Deixa eu ver se o outro lado dá pra saquear. Se eu não me engano, acho que é só um lado que dá, né? Eu acho que é só um lado que dá pra saquear, galera. O outro lado não dá. Beleza. Só confirmar aqui atrás. Sempre eu gosto. Galera, se liga como é que vai ficar escuro, ó. Mano, vai ficar muito escuro, ó. Nossa, dá pra enxergar nada. Vambora. Vamos pegar nossa motinha. Vou passar só aqui no posto também. Pegar mais um combustível. E partir a nossa aventura. O que será que vai acontecer, galera? O que será que vai acontecer? Deixa nos comentários se você acha que a gente vai se dar bem nesse episódio. Ou vai dar muito ruim. Muito mal mesmo. Vamos lá, ó. Ah, mano. E aí, galera? Será que eu pego essa motona? Deixa eu matar esse zumbi aqui já. Oh, você realmente não é. Vamos fazer uma... Lutear ele. Bom, pra quem não sabe como eu consegui pegar essa arma. Assiste o episódio anterior. A gente pegou essa arma aqui. Pega o galão. A gente pegou essa arma. Matando... Pegando um... Ai, zumbi. Sai, nojento. Pegando um airdrop, galera. Pronto. Já era. A gente pegou um airdrop. E deu muito bom. E aí? Pega aquela motinha de cross ou continua com o nosso quadriciclo? Eis a questão, galera. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar com o nosso quadriciclo. E vocês comentam aí se no próximo episódio vocês querem que a gente troca de veículo. Fechou? Vambora? Vamos correr ali já. De boa. Lembrando que eu coloquei também aqui, ó. O agachado. Agora anda agachadinho, ó. Então, vambora. Vamos lá pegar nossa motinha. E partiu pra mais uma aventura no GTA V Zombies. Tem que acelerar antes que comece a escurecer. Deixa eu ver se eu tô indo pro caminho certo. Não. É pro outro lado. É pra cá que eu tenho que ir. E aqui eu vou ter que pegar a minha direita pra cá, eu acho. Não, acho que é a esquerda. Não, é pra cá mesmo. Vamos pegar pra cá. E aí a gente vai pegar a esquerda, correto? Deixa eu ver se é a esquerda ou a direita. Eu tô perdido, mano. Cadê meu boneco? Cadê? É aqui mesmo. Vambora. É pra cá mesmo. Vamos pra cá dar um rolê. É pra cá que a gente vai. Vambora, mano. Muito da hora. Nosso episódio número 3. Aventura vai acontecer. Tenho certeza. Cara, realmente eu não sei o que vai rolar. Ó, tem sobrevivente aqui na frente. Mais pra frente eu quero fazer uma base gigante e tentar também recrutar alguns sobreviventes. Ó, spawnou o zumbi ali. Esse mod, galera, ele tem alguns problemas que ele spawna assim... Tipo, meio que aleatório mesmo. Tipo, de vez em quando vai spawnando. Às vezes você tá olhando aqui. Opa, opa, opa. Ah, sobreviventes, ó. Mano, vou aproveitar. Vou ajudar eles. Vou ajudar eles. Vamos ajudar eles. Vamos ajudar nossos parceiros aí. Eita, mas são ruim... Vocês são ruim de tiro, hein, velho. Já era, beleza. Bora que bora. Ajudar o nosso parceiro. Beleza. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma luteada aqui também e já pegar o lutezinho. Vamos ajudar... Vamos ajudar os sobreviventes aqui, galera. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Cadê? Cadê o zumbi? Tem mais? Nossa, tá vindo um monte. Tá vindo um monte. Segura a pressão, velho. Vou só segurar um pouco aqui com eles. E depois eu... Vem, 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 filho. Vem, vem. Pode vir quente que eu tô... Ai, meu Deus, tá matando um cara lá. Vem, vai, vai. Corre, 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 corre. Não deixa matar, não, deixa matar, não. Oh, meu Deus, apertei o negócio sem querer. Sai, cretino. Mata o sobrevivente. Ih, sai fora, tiazinha. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Meu Deus, cara. O que que rolou, velho? Morre, pô. Caramba, velho. Que isso, mano? Subzaiada. Que isso, velho? Tem alguém atirando. Caraca, mano. Olha os caras aqui. É inimigo. Pô, tem inimigo ali, mano. Sai, deixa ela. Sai. Cretino. Caraca, tinha uns inimigos aqui, na moral. Tinha uns inimigos aqui, velho. Olha a arma aqui, ó. Pega a arma, pega a arma. Já era. Não, 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 não. Cancela, cancela. Sai, sai, sai. Cancela. Meu Deus, cancela, pô. Que isso, cara? Quase que eu gasto um kit nessa carroça. Vamos embora, galera. Aqui já era. Mas será que eu matei inocente? Cara, que era inocente? Que não. Bom, vamos embora. Vamos pegar nossa moto e vamos acelerar. Aqui já era. Vamos embora. Corre, trevão. Corre, trevão. Corre, trevão. Vamos acelerar. Já era, cara. O negócio tá louco. Corre, filho. Corre, que o negócio tá louco. Nossa, mais zumbi, velho. Cadê Maria? Vambora, vambora. Vou meter o pé aqui. Já era. Agora sem se virar aí, cara. Já deu uma mão sem, sem se virar. Vambora. Vamos lá, vambora. Vamos continuar nossa jornada. Vambora, galera. Continuar nossa jornada. Aí é com eles, velho. Deixa eu ver se é pra cá que eu tenho que ir, velho. Aí é com eles. O problema é deles, mano. A minha parte eu fiz. Deixa eu ver se eu tô indo certo. Só quero pegar uma rodovia ali. Isso, mano. Vamos dar isso por nessa cidade aqui, ó. Eu acho que nesse episódio, galera... Olha que fuscão da hora, velho. Nesse episódio eu vou entrar nessa cidade aqui. Ih, caraca, mano. Olha como é que tá esse cenário, galera. Comenta o que vocês acharam do cenário. Olha. Eu acho que eu vou entrar nessa cidade, velho. E vou dar uma... Uma olhada. E vamos ter que ficar um pouco por aqui, velho. Meu Deus, mano. Aqui o negócio tá louco, hein, ó. Mas pra cá eu acho que não vai ter nada pra gente fazer um abrigo, não, hein. Bom, lembrando que a gente vai ter que ir avançando devagar, tá, galera? Devagarzinho, avançando. Não vai dar pra ir aqui de uma vez. Ah, Gemara, por quê? Porque a gente tem pouca munição. Caraca, tá fechada a rua ali. Nossa, a rua tá fechada, velho. Se eu acho uma motona de trilha bolada, eu vou pegar, velho. Galera, comenta aí. Essa mochila tá bugada. Sem mochila, ó. Sem mochila. Tá vendo? Ou com a mochila, mano. A mochila tá um pouco bugada, sei lá. Essa mochila tá deixando o jogo meio bugado, não tá, não, ó. Cara, eu vou deixar um pouco esse episódio sem a mochila. Depois a gente põe uma outra mochila nele. Essa mochila, eu não tô contente. Ela tá bem bugada, tá ligado? Muito bugada, velho. Comenta aí. Com ou sem mochila? Bom, vamos deixar por enquanto com e depois a gente deixar sem. Vamos andar por aqui de boa. Caraca, que cenário da hora, velho. Vou até parar a minha moto pra dar uma olhada aqui, velho. Vou dar uma olhada aqui o que tá rolando aqui, velho. Que cenário louco, mano. Caraca, olha isso, galera. Que da hora. Mano, olha essas árvores. Ficou muito da hora isso aqui. Olha pra lá, você vê as árvores, ó. Caraca, o cenário tá muito da hora, hein. O que tem aqui pra baixo? Dá uma olhada se tem aqui pra baixo. Vamos tomar um cuidado também, né, velho? Não sei. Vai que spawra um monte de zumbi. Caramba, se a gente achasse um lugar pra fazer abrigo, seria da hora. Cuidado pra não cair, trevão. Calma aí. Vai devagar. Ai, ai, ai. Ui, cara. Quase que eu caio, velho. Quase que eu caio. Vambora, levanta. Vai, sai daí. Vamos fazer merda. Vou fazer merda. Vambora. Vambora. Vamos continuar essa jornada. Vambora. Pegar nossa motoca. Vamos continuar a jornada. Eu tô indo pro lugar certo? Deixa eu ver. É, realmente é pra cá. Será que vale a pena a gente entrar na cidade e explorar essa cidade, galera? Precisava de mais suprimentos, hein, velho? Eu acho que eu vou entrar nessa cidade, velho. Acho que nesse episódio a gente vai dar uma explorada nessa cidade aqui. E no próximo episódio a gente segue a jornada, hein. Vou tomar um cuidado pra cá. Ó, essa mochila, ela tá bugando muito, não tá? Vou deixar assim, tá? E vocês comentam aqui embaixo aqui. Se vocês querem que a gente... Que eu tire essa mochila no próximo episódio, eu coloco uma outra. Caraca, olha ali, mano. Que loucura aquilo. Que loucura isso aqui. Isso aqui foi de onde eu saí? Nossa, tem umas pradas abandonadas aqui, velho. Nossa, a casa seria da hora fazer um abrigo. Vamos, peraí, velho. Caramba, galera. Tive uma ideia aqui, velho. Eu consigo subir naquela casa ali? Pô, fizesse um abrigo aqui nessa parte alta... Deixa eu dar uma olhada aqui. Se a gente fizesse um abrigo nessa parte alta, velho, seria bom ficar por aqui um tempo. Por quê? Porque aqui, galera, a gente tem uma visão ampla, tá ligado? A gente tem uma visão que a gente consegue ver toda a cidade. Deixa eu dar uma olhada como é que tá por aqui. Não, se ele conseguir subir ali, vai dar bom, velho. Aqui não vai subir, nem ferrando. E pra cá, os zumbis vão vir. Não, aqui não vai dar bom, não. Pra cá, os zumbis vão vir. Vambora, vambora, trevão. Bora que bora, trevor. Pra cá não vai dar, por quê? Porque os zumbis sobem escada. Ó, tem um airdrop aqui perto. Vamos caçar outro lugar. Vamos que vamos. Mano, lembrando que o mapa é muito grande, vai ter que explorar muita coisa. Então, basicamente, a nossa série vai ser mais explorando, matando os hostis aí. Pegando recurso, depois fazer uma big base. Tem um poço de gasolina. Ai, meu Deus. Eu acho que eu consigo encher no poço também, se eu não me engano. Olha lá, ó. Já enchi. Já vou dar uma olhada no mercadinho também, pegar comida. Aqui a gente já enche buzinando. Não tem frentista, por que ele precisa zumbi. Mas a gente chega buzinando. Pega aí, ó. Boa. Pega comida. Mais comida. Eu tô com sede já, velho. Caraca, esse mercadão aqui é maior grande, velho. Pega comida. Deixa eu ver se eu tenho... Não, 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 não. O que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Aqui, ó. Tem que ir aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho... Bebida, velho. Bandagem. Tenho água. Tenho água limpa. Vou tomar uma água. Uma água, será que deu bom? Tá, por enquanto tá bom. Cara, deixa eu só ver se eu não deletei nada do mod aqui. Delete mod? Não, acho que não, né? Delete não. Desabilite, infinite itens. Não, 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 não. Não, não, não. Sai fora. Tá, beleza. Um tacão de beisebol aqui. Beleza, vou pegar também. Pra matar zumbi. Fechou. Aí a gente economiza munição. E vamos continuar nossa aventura aí, velho. Agora tem um tacão de beisebol. Consigo pegar esse galão? Não consigo, né? Já peguei um, velho. É, não dá. Só um por vez. Vamos embora. Entra na motoca. Vamos ver o que tá rolando por aqui. Tem inimigo aqui na frente, hein? Tô pensando em enfrentar esses caras, hein? Será que vale a pena? Tem um airdrop ali, galera. Vambora, é hora de enfrentar os caras. Vamos de metralhadora. Vambora. Vamos enfrentar esses caras de novo, velho. Bom, se a gente tivesse uma sniper aqui, hein? Vamos aqui na moralzinha. Se tivesse uma sniper, seria da hora, velho. Vai lá, Trevor. Sobe por aqui. Tá pegando uma... Nossa, mas eu vou ficar muito exposto, velho. Caraca, velho. Tentar matar esses caras e pegar esse recurso aí pra gente. Tem que ir na moral, porque esses caras aí, eles dão bala e eles... Nossa, preciso usar uma bandagem, hein? Cara, eu acho que já acabou, né? Ou eles estão ali ainda? Será que já acabou, velho? Que isso? Pulei sem querer, velho. Na moral. Vou com cuidado, né, velho? Não sei se já acabou. Acho que acabou. Sabe por quê? Porque não tem tempo. O máximo que a gente pode encontrar aqui é os caras e matar eles. Geralmente, quando tem esse airdrop, ele tem um tempo, né? Então, acho que aqui já era. É, tem uns... Acabou. Olha os caras ali, ó. Sobrou algum? Opa. Não vem não, não vem não. Sai fora, maluco. Tá, acabou. Aqui já era, acabou, filho. Aqui já era, mano. Acabou. Bora lutar esses caras. E aí, galera? Vamos pegar esse jipão aqui, blindado? Vi vocês falando que esse jip aqui é blindado aí. Bora pegar ele? Faz o loot. Bom, aqui já era. Vambora. Nossa, que eu achei uma sniper, velho. Consegui uma sniper. Que isso, velho. Consegui uma sniper. Já era. Vencemos esses otários. E eu vou meter o rolê nesse carrão dele aí, galera. Peguei bastante recurso. Desculpa, rapaz. Já era, acabou tudo? Aqui acho que eu já olhei, né? Já olhei. Galera, vou abandonar nosso carrinho ali. E eu vou montar nessa carangona do cara aqui, velho. Nossa, agora estamos montados, hein? Agora estamos bem equipados. Bom, agora o nosso próximo objetivo é sim arrumar um abrigo. Vamos achar um lugar para... O carro não anda. Ué, o que aconteceu? Ué, o carro bugou? Ih, mano. O carro está bugado, velho. O carro não quer andar. Essa lata velha quebrou? Não anda, galera. O carro está tudo ferrado, mano. Não acredito, velho. Ah, eu queria pegar esse carro, velho. Vai, mano. Muta, vamos. Funciona, carro. Não anda, não anda. Bom, é para a gente abandonar nossa motinha mesmo. Vamos lá. Vamos pegar nossa motinha. Vamos achar um lugar para a gente passar essa noite aí. Daqui a pouco começa a escurecer. Fazer mais um abrigo. E aí a gente continua explorando essa cidade aí mais para frente, né? Vamos achar um local aqui agora só para a gente criar aquele abrigão improvisado. Cadê minha moto? Está para cá, né? Será que daria para fazer, velho? Por aqui seria bom também, ó. Desse para subir ali, ó. Eu queria um lugar alto, galera. Lugar alto para a gente poder... Deixar a nossa basezinha. Eu ainda não vou construir uma base principal. A base principal eu estou pensando em construir lá no meio da cidade. Quando a gente chegar no meio da cidade, aí sim a gente começa a construir a nossa base principal. Por quê? Porque, pô, é uma cidade grande, né? Então no meio da cidade vai ter bastante recurso. Se eu fizer uma base por aqui e depois tem que ir lá para o meio da cidade, fica muito longe, tá ligado? Para ir. Então por esse motivo, por enquanto, eu não vou fazer a base, não. Não tem nenhuma escada aqui, não, velho? Pô, que seria da hora fazer também, né? Nosso abrigozinho aqui, hein? É, não tem nada da hora aqui, não, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Consegui subir aqui, deixa eu ver. Pronto, vai ser aqui. Aqui já era, vamos colocar a nossa tenda aqui. Vamos criar o nosso abrigo aqui, galera. E por enquanto a gente vai estar estacionado por aqui, velho. Cadê a minha tenda? Vou colocar a minha tendona, cadê a minha tenda? Ué, o que eu fiz aqui, mano? Bom, galera, o que aconteceu é o seguinte. Acabou crashando o jogo na hora que eu voltei. Estava tudo chovendo, tudo molhado. Por isso que está aqui. Mas acredito que deu bom. O único problema que eu percebi, galera, é que a gente não salvou o veículo. E o nosso veículo, pelo que eu vi, onde ele está? Ele ficou lá na frente, mano. Acabou dando problema, mas depois a gente arruma um veículo. Então vou tentar colocar a minha tenda aqui, ó. Cadê a minha tenda? E vamos tentar fazer uma noite aqui, velho. O que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Eu craftei outra tenda. Nem precisava, velho. Na moral. Vamos tentar colocar essa tendona aqui. E passar a nossa noite por aqui, porque já está escurecendo. E depois a gente... Igual eu falei, eu não vou fazer uma base agora. Mais para cá, essa tenda aqui, ó. Boa. Cadê a minha fogueira? Eu não vou fazer uma base agora, porque eu quero fazer a base lá no meio da cidade, velho. Põe a fogueirona bem aqui, da hora. E eu vou explorar muito essa área aqui também, galera. Eu quero explorar muito. Eita, o Trevor costa o quê? Ele costa logo a virilha. Cadê minha bancada? Tá. O Apple's Craft. Não. Ah, não, cara. O que que eu... Não, sai fora. Sai fora. O que que eu craftei essa aqui, mano? Work Bank, cara. Colocar a nossa Work Bank aqui. Showzinho de bola. Ó, temos caça, hein, velho. Na moral, galera, antes de eu finalizar, eu vou ali caçar esse animal. Beleza. Vou dar um save aqui, porque vai que dá algum problema. Como é que eu volto aqui? Vou ter que dar um salvar aqui, né? Salve all. E eu vou ali caçar. Cadê o animal? Nossa, meu Deus do céu. Não dá pra caçar, não? Eu tô ferrado, cara. Tanto zumbi. Eu tenho faca? Eu não tenho faca, velho. Como é que eu vou cortar o animal? Eu não tenho faca, mano. Eu vou ter que fazer uma faca. Bom, vamos deixar então pro próximo episódio, galera. Então, no próximo episódio, a gente acaba caçando. A gente tenta ir atrás de animal e conseguir comida, beleza? Bom, galera. Vou finalizando mais um vídeo de GTA V Zombies. Se você gostou e chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo, se inscreva. Lembrando mais uma vez que GTA V Zombies tá saindo às 19 horas, mas não é todos os dias, beleza? Conto muito com o seu apoio, com o seu like, compartilhamento. Deixa um comentário também aí sobre ideias que vocês querem na nossa série. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. E é nóis.